Fala caçadores, Jack aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje estamos aqui no novo mapa Mapa da Austrália, os cangurus, por esses rios, por todo lugar E você mora em Narnia e não sabe o que é que eu tô falando, esse aqui é o novo mapa do jogo The Hunter Call of the Wild E o que é aquilo ali flutuando? Já vi uma coisa aqui louca aqui, flutuando ali Olha aí, já tem um balãozinho passando por aqui, isso aqui é novidade Não tinha não no jogo não, essa mecânica de algum objeto sobrevoando assim Eu vi agora mesmo que pra cá tinha um animal Era um animal já do jogo, é o primeiro animal que eu avistei Aqui o que é? Esse primeiro animal aqui que eu avistei é essa cabra selvagem Será que dá pra quebrar ela daqui? Ela é um nível 3 Esperar Mas não, não vamos quebrar ela hoje daqui Vamos pegar esse posto avançado aqui E vai tá por ali Vamos tá vendo se a gente acha canguru Se você já gostar desse mapa, você deixa o like Vai nos ajudar bastante se você estiver gostando aí Se estiver no hype Já tem uma zona de necessidade aqui Mentira, é uma vegetação mexida Olha aí, vegetação mexida Tudo, opa Olha o que a gente já achou aqui Um nível 4 Olha aí, acaba selvagem nível 4 Agora tu imagina se tu atira e dá diamante Uma peste dessa Será, velho? Se ela parar, eu tento Pior que ela saiu Olha uma raposita aqui Uma média ali Uma raposita Vai ser nossa primeira Vítima Nossa primeira vítima Adoro caçar raposa Só que eu sou ruim De tiro Ó Ruim feito a peste E se eu sair ou sei se eu errei Errei feio Errei rude Já começamos bonito Errando tiro É assim mesmo A gente já começa assim Que eu sou ruim mesmo Aí começa errando É que tá muito frio aqui Eu tô com a mão tremendo Ah, desculpa do cara Vamos ter live Vamos, vamos ter live O que é que a gente tem por aqui Tô louco pra encontrar com os jacarels Falaram que os jacarels Tá bravos Virados na febre do rato Tô doido pra encontrar eles Encontrar os canguros Johnson Como diz o Chris Cara, mas ficou da hora Aquele balão ali voando Ó Ficou da hora Voa e não sai do lugar Mas ficou da hora Ó o cachorro aí, ó A raposa Será que ela Acertei nada Seu moço Pelo que eu tô vendo Um pouquinho que eu andei aqui Já encontrei Três animais Talvez esse mapa Seja um Substituto Ou um concorrente A altura Pra Silver Rain Gostei da vegetação Aquele clima Meio de savana Africana, né Eu gosto de vegetação Assim Aqui, pelo que eu tô vendo Parece que não vai tá chovendo Nem que tem nevoeiro, não Pelo estilo da Da vegetação Vamos sem delongas Pegar aqui essa Pusto avançado Tomar já aquele bom café Café Medonho de bom Acabei de passar agora Vamos ver Tem nada ali Vamos pegar aqui Pra gente descobrir Vamos ver como é que é Olha aí Que maravilha Tudo na madeira Estilo da savana Eu sei ter visto um porco Por aqui Nem sei se vai ter porco Aqui Evitei assistir a live Da galera Que ganhou A antecipação Pra mim Ficar surpreso, né Com o que acontece Tem um laguinho ali, ó Vamos naquele lag ali Já, já Vamos lá Fica aí Não sai do vídeo Não Vamos ver se a gente Encontra um jacarelso Tem outro lag ali, ó Vamos ver se a gente Leva umas carreiras Do jacarelso aí Os crocodélios Rapaz, essa daqui É alta, viu Meu Deus Ó Tá, febre do rato Isso aqui é alta Será que a gente Tá visto algum animal Será? Tá, cabe Chega Que torre alta Olha Envidiquemos Essa é alta As musiquinhas Liberou algum posto Liberou um ali, ó Vamos logo nesse lag Depois a gente Depois eu pego um posto Ali Vamos aos poucos Descobrindo tudo Aqui Eita Tô louco pra me encontrar Com o jacaré E com o famoso Boxeador, né Da Austrália Cangurives Rapaz, ó Pegar um cangurives aí Trocar a tapa com ele Até não querer mais Diz que ele é bom Na porrada Vamos ver mesmo Acho que ele é lendário Eu só não sei Se é nível Se ele é 4 Se ele é 6 Vamos devagar Não tem pra que correr não Tem pra que a gente Mais tem aqui Ó, tem água pra lá Devagar Cada passo aqui É uma nova descoberta Ó, o cara Tá até filosofando Pra vocês, ó E de graça Deixa só o like Opa Não vi algo passando ali Ah, é a cabrinha Ó Rapaz, essas cabras Estão assustadas Com alguma coisa Alguma coisa Tá assustando Essas cabras Opa 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 Não criemos cânico Opa Ó o que eu achei Cangurives Achei um cangurives ali Ele é 4 Ele é 4 Dá pra abater Ó, ele tá deitado Se espreguiçando Tropa Mas é um filho da peste mesmo, né Olha só Tropa Onde ele tá aqui Se espreguiçando É uma fêmea de cangurives Volta aqui, ó Ó Cheguei a abrir as pernas Filho de uma égua mesmo, né Achei Nossos primeiros Rapaz, será que o nosso primeiro animal A ser Abatido por nós Que vai ser um cangurives Olha isso, cara Que top Deixa eu olhar por aqui Pra ver se não tem mais Esqueza É bom Esses bichos É bom pra sair na tapa Com os outros Rapaz, tá na negativa Ó Tem um aqui, ó Tá a 300 metros Praticamente Mas eu não queria Tirar essa distância toda Eu vou meio que Chegar ali Por detrás da Ó Tem uma vegetação Mexida aqui Que eu não sei o que é É ver um canguru albino Canguru albino O cara viu O primeiro canguru Da vida dele no jogo Já quer quer ver um albino Ó Tem um que tá ali detrás Ó Olha isso, cara Que loucura, mano Será que é zona de descans... Ó O nível 6 aqui Ó O macho aqui Opa Vou atrás desse macho aqui Nível 6 Cara, mas é uma negativa federal, velho As que eles ficam Acho que eu vou ter que cortar por aqui Deixa eu botar um pouquinho de perfume aqui, ó O suvaco vai estar meio... Não tá muito em dia Vou colocar e vamos lá Olha aí, ó Quero pegar o... Olha as cabras, mano Zona de cabra ali em cima Só falta ter o média 5 ali Pra completar a brincadeira Esse mapa vai ser bom, viu, tropa? Depois que eu abrir esse mapa todo Vai ficar maneiro esse mapa Acho que vai ser o mapa que eu mais vou caçar Aqui Se tem uma caçada que eu gosto É cabra selvagem Antílopes Eu gosto de caçar esses quadrúpedes Na verdade E mais tendo... O jacarela do... Mississipo Eu odeio caçar ele Porque ele é ruim de morrer Ele se esconde muito Ele não vem pra cima Mas eu acho que agora Ele vai ficar bom de caçar O daqui Ele ataca, né? Vamos lá Vamos lá Devagarinho ali, ó Olha pra cá Ver se a gente viu alguns jacaribes Que agora eles atacam Agora não tem esse de É, vou correr Não sei o que Correu uma peste Agora é Vacilou E esses bichinhos que estão deitados aqui Os cangurus Eles atacam até o cachorro Vamos ter que tomar um cuidado Medonho aqui, cara Ó, ó, ó Se eu quisesse atirar nesse aqui Já atirava, velho Não queria pegar Ou atirar no macho Ô, não vai dar pra eu chegar lá não Eu acho que não Já tá dando Ó, a divertência, ó Perdi o canguribes Perdi o canguribes Será que eu consigo chegar ali perto Onde dá pra ver o Rapaz do céu Eu nem acordei ainda Eu tô lento O raciocínio tá fraco O raciocínio tá bom ainda não Ou ele percebe Que eu não tô fazendo barulho Não, mano Rapaz de chiqueiro Da bagunha da peste Ali Fiquei devagarinho, mano Bem devagarinho Mas ele percebe Os animais Tá esperto agora Aumentaram a inteligência deles Tá virado na febre do rato agora Ah, fica pelo menos um aí Pra ficar bonito Passar aí no vídeo Eu acho que o que foi Levou os outros tudo Deve ter levado os outros tudo Junto com ele Pra onde esse filho da peste corre Ele tava aqui, né Eu vi que eu vou ter que ser Mais esperto do que eles Vou ter que bolar um esquema Pra mim pegar esses caras As cabras Eu tinha visto elas Ali, ó O jeito que tem É eu tentar dar um chapéu Numa cabra dessa Olha A peste Marca 200 e pouco Ouvir alguma coisa Aqui, cara Deve ser o cangurives Que correu pra ali Será? Será, troca Pô, esse mato aqui Olha ali As spawnando ali Aquele boda ali Tá bonito Aquele nível 3, né Olha esse 2 ali Tem bastante cabra ré Por aqui, mano Cabra com força Será que vai? Ó Cabra Eu vou Despejar um tiro Naquele Eu sei que ela é nível 3 Mas eu vou tirar com a nível 4 Vocês sabem, né Que eu sou meio doido Um pulmãozinho Só pra É só pra Isso, só pra deitar mesmo Rapaz O bode correu ali Com a barba, mano Essa fêmea aqui Ela fica Fica Vamos lá comprar uma muniçãozinha É eles ali? Ou é ela caída? Não É uma preda Vamos tomar aquilo É ele cofre É café É bom É Vamos lá Vamos buscar Vamos lá É, não foi dessa vez Que a gente pegou o canguru, não Mas a gente vai se encontrar Com ele aí de novo Ele que fica ligeiro Ele fica ligeiro, mano Oxi Vou botar o cachorro Pra rastrear Olha só Tem a cabra ali Tá os dois ali Já vi Quero ver pra onde Correu aqueles cangurives Fiquei querendo Atirar no No macho Daí eu me lasquei Todinho Pedi aqueles filhos Uma água É É o que isso aqui Ah, cabra Erra Bob Bob É errando aí Virado na Festa bombona Pô, isso aqui lembra muito a minha Meu nordeste, cara É desse estilo a vegetação, cara Esse vai ser um mapa bom pra mim Cara, parece cangurives Pra me dar um tiro Agora eu escolho Agora eu escolho Pode ser macho Fêmea Pode ser o que for Vamos buscar a cabra Vamos lá no Opa Se eu enganado Se eu enganado Não estou Avistei alguma coisa Aqui Acho que Enganado Eu estou Cadê o Cachorro Diz que tinha achado Alguma coisa Tem que matar Essas cabras Não Ver o Caramba Certa Vai que Olha o que eu achei Ali Deitado A Trezentos E poucos metros Esse ali Eu não vou pedir o anão Tem mais Tem outro ali Com as pernas Reganhadas E de uma égua Né, velho Cachorro Chega, né Fique tranquilo Que eu já achei Tá aqui Ó Ó Mudou a tela A tela de recolhimento Ó o outro aqui Ó o boda Aqui Bodão Grande Médio Vamos ver Agora O ponto Foi que eu vi Ah Foi aqui Ó E pra cá Tá Trezento Um pouquinho Eu vi Que pra cá Tinha outra Aqui Vamos ver Na posição Boa Opa Já me viu Filho De uma égua Mano Olha isso Tropa A turma Que tá Ali Opa Ficou ativo Ah Filho Rapariga Vai Atira Nesse Corno Acertei Acertei Meu Tá A mod Pô Ali A ave Não Deixa Não Ó Ó Nível 7 Mano Ó Acertei O bicho Chega Pulou Vé Oxe Vou Atrás Sim Desses Caras O tiro O tiro Foi Ruim Foi Bom Vou Atrás Mano Acertei Meus Primeiro Cangurives Quero Nem Saber Quem Pintou A zebra Já Faleceu Oxe Quero Nem Saber Quem Foi Que Pintou A zebra Vou Atrás Do Cangurives Vamos Vamos ver Se a gente Tá Ó Ele pulando Ali Ó Ele tá Calmo Viu Tropa Ele é Desse Jeito Aí Tá Calmo Tá Vendo Tá Vendo Tá Doido Mano Tá Calmo Ó Ó Outro Ali Ó 400 Lá É Porrada É Uma Fêmea É Uma Fêmea Tá Doido Ó E Ele Tá Calmo Tropa Só Pra Vocês Terem Uma Ideia De Como É Sinistro Abater Esses As Máquinas De Guerra Ó Tem Um Capotado Ali Tem Algum Bicho Chamando Aqui É Um Cangurives Chamando Pra Cá Ó Ele Ali Ó Querido Não Vem Pra Cima Não Querido Vem Pra Cima Não Que Tu Vai Derra Tiro Querido Ó Querido Não Disse A Tu Que Não Viesse Querido Tá Vendo Cuidado Querido Tu Vai Morrer Depois Vou Buscar Tu Vem Pra Cima De Mim Pra Brigar Mas Vem E Da Peste Vem Pra Cá Pra Tu Vê Aqui É 308 Nas Costas Aqui Ó Zona De Necessidade Desses Filho De Égua Vamos Ver Se a gente Vem Mais Deles Pra Lê Tacar O Sarrafo Nas Costas De Olha Eles Ali Ó Imagina Se Eu Vejo Um Lendário Ó O Nível 6 Eu Gostei Então Calma Tropa Essas Cabra Vé Ó Cadê O Cachorro Tá Acá Vamos Lá Vamos Pegar O Nosso Primeiro Cangurivo Calma Doguinho Se eu Não Enganado Estou Foi Dois Que A Gente Ó Outro Correndo Ali Ó É Uma Selvagem Cabra Olha Aí Ó Nosso Primeiro Cangurivo Parece Um Essa Aqui É Fêmea Cara Pra Dar Diamante É 492 E Pra Dar Diamante Cara Parece Um Um Gambá Top Demais Ó Tela De Inspecionar Muito Top Gostei Da Pelagem Gostei De Tudo Ficou Legal Até O Cinzento Vamos Aceitar Botar Lá Para Chamar Sum Aí Daí Nós Volta Pra Buscar Aquele Que Eu Vou Marcar Ali Atrás Que Eu Acho Que É Isso Aqui Ó Ó Ó Dog Já Achou Ó Um Rastro Ó Pai Um Cabra Fêmea Com Chifre Que Parece Macho Mano Tô Louco Ó Tem O Sangramento Deles Aqui Ó Esse É Outro Canguru Quer ver Ah Não É Uma Cabra Tomara Que Essas Cabra Daqui Não Troll Igual As Lá De Acho Que É Quatro Colinas Ó Tem Um Aqui Correndo Acho Que É Quatro Colinas Ai Meu Deus Tem Um Bicho Aqui Correndo Bota Minha Arminha Aqui Ó Tudo Correndo Meu Tô Dando Um Bug Na Hora Aqui O Cara É Nada Demais Só Estética Cadê Dog Onde Que O senhor Tá Meu Querido Deixa eu Ver se Não Tem Crocodilho Aqui Que Se Tiver Ele Vai Querer Morder A Canela Dog Tem Que Cuidar Cadê Dog Bora 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 Mete Pé Mete Pé Dale 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 Que Caçada Massa Tava Ansioso Esperando Esse Ó Ê Bodre Bodoroco Ré Da Peste Talvez A gente Leve Você Bodre Leva Nada Ele É Espeto Ó Ele É Ligeiro Ele De Uma Égua Ligeira Calma Vamos lá Buscada Vamos Buscar Vamos Buscar Pô Esse aqui Não morreu Não Dog Opa Aí Dog Voltou Dog Será que a gente derrubou Esse aqui Falta 50 Barra 75 Eu sou Igual Meu avô Caçando Atirava No Bicho Para Depois Mandava Eu Saí Correndo Atrás Para Buscar O Bicho Espingarda Rua Que Ele Tinha Passarinha Tirava Num Passarinha E Sá 15 Anos Atrás Muito Mais De 15 Anos Atrás Cadê A peste Do Cachorro Rapaz Esse Cachorro É Procurar O Bicho Af Da Peste A Achar O Bicho Dog Cê Tá Doido Atrás Que Você Tá Ganhando Dinheiro É Pais Ô Tá Ganhando Dinheiro Não Né Eu Compro Para Ele Uma Ração Especial E Uns Bisco T Esco Ba Chor 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 Valeu Dogue Eu Nunca Fale Modo Você Dogue Olha Ae Tropa Esse Que É Macho É Um 4 Cinzento Nosso Segundo Cangurives Agora Vamos Vamos Atrás Do Outro Que Nós Marcou Ele Ali Tá Pertinho Tá Longe Não Vamos Lá Vamos Recolher Tô Gostando Do Mapa Tá Muito Top Vamos Fazer Live Canguru Vé Já Foi Treito Saco O Último Tava Meio Que Correndo Vindo Pra Cina Mas Mas Rapaz Tô Dizendo Meio Tá Ficando É Doido Olha Toda Vegetação Mexida Eu Mexo Arca Um Albino Melânico Nem sei se tem Essas cores Eu sei que na vida real Tem Albino Se Até Capivara Tem Albino Quanto Mais Esses bichos Deve ser da mesma família Do Da linha da evolução Do Do Gambá Que é parecido demais Como eu não sou biólogo Eu não entendo Desses bichos Não Deixa pra quem é biólogo Eu só sei o que é dar tiro E recolher animal Olha aí Olha ele ali Caído Ali Vamos buscar esse filho De uma égua Tem algo por aqui Será? Tem não Depois da Tiroteia Desse aí Não Escapa Nem 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 nada Na vida Olha ele Miano Aí Ele tá Miano Agora Mirado Na peste Vamos Tá Recolhendo É Nossa Nossa missão Foi cumprida Achar Os Cangurivos Esse aqui Morreu Correndo É uma fêmea Também Nível 4 É isso aí Se você gostou Se inscreve no canal Ou deixa o like Se curtiu o vídeo Próximo vídeo Eu vou estar trazendo Dando uma volta Nos lagos Pra nós Ver se encontram Os crocodilos De água salgada Eu acho que bem Na costa Ali É que vai ter Bem na parte Na parte Do mar Provavelmente É lá onde Mais vai ter Mas já agradeço Desde já A todos vocês Um forte abraço E um valeu